Aproveitando e gravando mais um vídeo Gostou praticamente a meia de semana Camisa Viu ali, só 20 reais, tá baratinho 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 Roupinha de criança Roupinha de viagem Roupinha de criança 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 Eu só pego o preço da cocada. Vou voltar aqui. Eu perguntei. Tem uma pessoa que perguntou para mim. Ademir. Posso esquecer o nome. Não. Não precisa. Não precisa. Você dá roupa para mim, cara. Não, brinquedo não precisa não. Não, sim. Não, de noite. Chegando aqui, camisa polo R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00 Vários tênis bonitos Nossa, posso fazer uma pergunta para você? Sim. Você perguntou bem o preço da cocada. Quanto que está? Acabou com a 3 e a 10. Qual que é a ala sua? Para filmar aqui. A ala bem. A ala bem? E o número? 1 e 5. O nome dele é a Denil que pediu para mim, né? Mostrar a cocada, né? Está todas mesmo preço? Não. 1 e 4 e 3 por 10, é isso, né? 3 por 10. Ah, sim. 3 de semana está funcionando direto também? Sim, a minha banca não. Ah, não? Não. Ah, sim. Ele ficou de vir aqui, né? Daí ele pediu a moça cocada direto, porque eu estou canal no YouTube, né? Insistiu, moça cocada, cocada. Ah, beleza. Aí, onde eu estive aqui? Eu sou de Roseiras, né? Sim, sim. E o seu nome? Domingas. Ah, sim. Boa, eu venho para você. Obrigada. E desculpa alguma coisa, vou. Pega só aqui, vou pedir uma bonita. Andar logo, que é a música da Direitos Autorais, aí. Qual? Juninho Plus. Juninho Plus? Ah, acho que eu sim. É, né? É. É o logo. Vou entrar no... No YouTube. É o logo amarelinho. Ah, tá. É, dá um erro lá. Tá, eu... Tem vídeo do Sul de Minas também, tem vários vídeos. Eu acho que ele tem, eu assisto. Ah, é? Sim, sim. É, tem vários vídeos lá. Para o atendimento, viu? Ah, pessoal, recomenda. Legal, com o cara. Obrigado. Obrigado, atenção. Desculpa aí. Aí, Adelino, eu consegui pegar para você. Foi assistindo. Agora eu consegui pegar.